E aí galera, esse é o primeiro vídeo aí do abrigo na floresta Tava vindo aqui na estrada, achei estranho porque tipo, este galho aqui tava interrompendo a passagem Eu tô de bicicleta, minha bicicleta tá ali logo na frente que eu deixei ali pra vir filmar pra vocês Eu quero entrar um pouco mais pra dentro da mata pra ver se para um pouco deste barulho Porque aqui tá uma rodovia ao lado, então eu vou continuar aqui em frente E vou ver se eu consigo entrar mais pra dentro da mata Pra que nós possamos achar o lugar ideal pra tá podendo fazer o abrigo, certo? Bora comigo Pessoal, tô enfrentando algumas dificuldades aqui, cheguei aqui, essa estrada que eu tô vindo E vocês podem ver um riacho Um riacho não, não sei o que pode ser isso Tá descendo um monte de água ou descendo pra baixo Não sei se aqui é evasão de alguma represa ou de algum córrego aqui perto Estão vendo? E a água tá descendo lá pra baixo Eu vou pegar esse pedaço de pau e jogar ali pra me poder atravessar Putz, é uma raiz, cara Joguei a bicicleta aqui pra me poder moer os pés E vou passar Meu Deus Ih, que deu um salto Prontinho Galera, eu queria mostrar um detalhe pra vocês aqui Eu já me afastei um pouco mais daquele local que fica a rodovia do lado E este local aqui É um local muito bom, cara Ele é propício pra gente conseguir montar nosso abrigo Porque dá pra ver que tem bastante galhos aqui pelo chão Qual que é o meu propósito? Aqui é um lugar muito bom, como eu falei pra vocês Tem bastante galhos, é propício pra gente construir o abrigo Mas eu vou mais em frente Eu vou entrar mais pra dentro da floresta ainda Pra ver se nós Perde esse barulho externo Ok? Vamos lá O que eu deixo de conselho pra vocês Quando vocês forem vir pra mata Pra construir um abrigo Ou que seja simplesmente pra sobreviver Procure um lugar Que o local te dê condições De montar um abrigo Que tenha um riacho próximo Água Igual ali Eu acabei de passar ali Eu sei onde que tem água Se eu precisar de água Eu sei onde que tem água Não sei se é limpa Mas eu tenho alguns meios de poder purificar ela Então o que eu digo pra vocês Achem locais Que dê condições Para que você consiga Fazer um abrigo Ter água E poder procurar alimento Ok? Já encontrei um lugar galera Me afastei um pouco mais Já entrei um pouco mais pra dentro da mata Tá aqui o local Eu vou fazer ele em forma de triângulo Vocês estão vendo? E vocês vão ver o passo a passo aí Eu construindo ele E pra vocês terem uma noção De como vocês podem construir o abrigo Tem várias maneiras de construir o abrigo galera Essa é a maneira que eu achei Pra esse tipo de local Podemos ver que aqui também Tá bem propício Tem bastante galhos Secos E tão tão secos galera Que alguns tão podres Vai facilitar muito Na hora de eu cortar eles Pra poder tá manuseando aqui Pra poder manusear aqui Certo? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, a primeira parede está praticamente pronta, que eu vou deixar lá dessa altura. Mas eu vou tentar forrar aqui com alguma coisa, não sei, com lama, com folhagem, com alguma coisa para proteger do vento, sabe? Hoje até que não está ventando muito, mas tem dias que está ventando muito aqui. E aqui qual foi o propósito, galera? Só para estar mostrando detalhes para vocês. Primeiramente, vocês viram aí no vídeo, eu enfiei esse pau aqui no chão, enfiei aquele outro, para servir como o quê? Como coluna. E as árvores são duas colunas já fixas, né? Claro. Eu levantei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, pus oito, fiada, fiada no caso é madeira, pus oito madeira, e com o auxílio de uma fita, eu passei uma fita entre a árvore e essa estaca aqui, para ela ficar firma, certo? Está bem firme mesmo a parede, e depois eu levantei mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove fiada, deixa eu ver, é, nove fiada, se eu não estou enganado, quatro, oito, nove, nove fiada. E finalizei ali, com a fita aqui, com a fita ali, e aqui do mesmo jeito, levantei oito, pus uma fita, levantei nove, pus outra fita. Parede, certo? Bem firme. Galera, essa foi a primeira parede, eu ainda tenho muito trabalho aqui pela frente, tem a outra parede que eu vou levantar aqui, então por si, vou ter que ir atrás mais de galhos, aqui já está acabando o meu estoque de galhos, ainda tem bastante, mas tem alguns que estão bem firme, deixando bem claro, eu não estou cortando galho nenhum, eu estou reutilizando os galhos que estão caídos já, mortos ou secos, assim como vocês queiram falar. Vamos estar levantando aqui essa próxima parede, já está anoitecendo, então eu não sei como que vai ficar aqui no escuro, porque eu só tenho o auxílio de uma lanterna, e dá para me fazer uma fogueira, né? Eu vou dar uma limpada aqui, para não acontecer nenhum tipo de acidente, vou tentar fazer uma fogueirinha bem pequena aqui, para não chamar muita atenção também, e vamos continuar aí na construção, galera, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Essa cafeteira italiana. E trouxe também ali um pão com mortadela para comer, certo? Galera, só para frisar. Vocês podem ver que aqui eu dei uma limpada no chão. Mas eu não estou muito preocupado dele estar bem assim próximo ao chão. Porque aqui está bem úmido também, sabe? Mas tipo assim, eu estou aqui o tempo todo, não estou saindo daqui deixando fogo sozinho. Então estou prestando atenção por causa da parte de incêndio ou alguma coisa assim, certo? Então, galera, sempre quando for fazer essa atitude que eu estou fazendo aqui, vocês tomem muito cuidado em matas por causa de incêndio. Pelo amor de Deus, gente, certo? Galera, só para dar um panorama para vocês, né? Estou esquentando aqui. Está quase pronto o nosso café. Aqueles negócios em branco ali, eu vou até mostrar para vocês. Eu comprei no mercado. Eles parecem uns isoporzinhos, mas só que ele queima muito mais tempo que o isopor. Entendeu? E faz muito menos fumaça. Não tem risco de incêndio nem nada. E esse é um acendedor que eu comprei também. Ele umedeceu um pouco e ele não quis pegar. Aí eu peguei e acendi com fósforo e pus ele só para abastecer o fogo, certo? E deu bem. Ele para abastecer o fogo, ele é muito bom. Agora sim, ele umedece muito rápido. Dá para ver? Está bem umedecido. Aqui eu trouxe um pão. Aqui está o açúcar, o café que eu trouxe. Eu trouxe uma coisinha básica só para hoje. Entendeu? Nós vamos continuar fazendo essa parede aí. Vocês continuam acompanhando os vídeos aí. Não sei se vai caber tudo nesse. Mas logo, logo nosso abrigo está pronto. Galera, eu queria mostrar uma curiosidade para vocês. Esse fogareiro que eu fiz aqui. Opa! Esquenta não, galera. É o fósforo. Esse fogareiro que eu fiz aqui. Eu fiz ele com uma latinha. Com uma latinha de feijão, certo? De, não sei, eu acho que é 700 gramas, por aí. Ou menos, nem sei. Eu não faço ideia. Às vezes posso estar falando besteira. Peguei uma latinha, cortei ela assim. E dos lados, deixei ela aberta em cima. Vou mostrar para vocês. Ó. Deixei ela aberta em cima. E, dos lados, eu fiz uns furos para sair o fogo para ele não... Como que eu falo? Para ele não abafar e apagar o fogo, certo? E aí, ó. É um jeito aí, é um macete aí para vocês se virarem aí. Quando estiver numa situação de sobrevivência na mata. Se você achar uma latinha que seja aí, ela serve como fogareiro também. Certo? Eita! Daqui a pouco vamos beber um cafezinho, galera. Hã? Ó. Bom demais. Maravilha. Os pernelongos estavam me comendo vivo. Na hora, assim que eu acendi a fogueira, começou um pouquinho de fumaça. Desapareceu os pernelongos, cara. Graças a Deus. Porque eu não estava aguentando mais. Estava um enxame em cima de mim. E olha que eu estou de moletom, de roupa de frio e tudo mais. Mas eu estava... Os pernelongos estavam me sugando vivo. Ô. Epa, cafezinho pronto. Vamos beber um cafezinho quentinho. Temperatura está caindo um pouco. E é numa hora dessa que você vê o quão é importante você ter uma fogueira, né? Porque não é brincadeira, não. Sem fogueira. É pernelongo que te suga. É frio. Então é muito importante ter uma fogueira, beleza, galera? Vamos manter a nossa bichinha aqui acesa. Já está na brasa. Eu andei pondo mais alguns pedaços de madeira seco que eu achei. Porque por si aqui estava chovendo muito, galera. Está muito úmido aqui. Então está difícil achar a madeira seca. Certo? Certo? Queria que vocês estivessem aqui para sentir o cheiro. Cheiro em bom de café. Vou manter ele em brasa. Assim, se eu precisar de mais fogo, eu vou acender de novo, né? O importante é ele estar em brasa. Está caindo a temperatura, galera. A temperatura está caindo demais, cara. Demais, 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 demais. Servido, galera. Pãozinho com mortadela. E um cafézinho. Um, 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 um. Um, 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 um. Sempre carregam com vocês também uma lanterna. Eu acho que vocês viram aí no vídeo com ela na cabeça. Eu fico o tempo inteiro com essa lanterna de cabeça na cabeça. Não tá tão escuro assim, mas eu tô ligando ela pra imagem não ficar tão ruim pra vocês, ó. Mas tipo assim, o sol já se pôs, já são quase sete horas da noite. E já tá caindo aqui, ó. Ah, isso daqui, galera, ó. Eu fiz esse suportezinho assim, ó, pra me deixar como pedestal do... Como pedestal do meu... Da minha formadora. Por quê? Eu esqueci o pedestal em casa. Então eu tive que improvisar isso, ó. Esse. Tem outro ali. Parece uma cruz, mas não é, galera. E, ó, vou mostrar uma curiosidade pra vocês. Ó que bacana esse pedestal que eu fiz, ó. Eu soquei esse pau aqui em pé aqui no chão. E pus três pau aqui, ó, pra sustentar ele e passei fita em volta. Galera, sempre vocês têm mão, fita, corda, qualquer coisa assim que ajude vocês, ó. Com essa parte de precisar prender alguma coisa ou deixar alguma coisa fixada, certo? Então, ó. Aqui tem mais outro pedestal. Então, ó. Dois e três. Tem outro ali, ó. Que eu deixei pra pegar essa parte aqui que vocês viram na filmagem, eu vou fazer na parede. Ó. Essa parte aqui, ó. Eu usei esse pedestal aqui, ó. Que bacana. Ele tá meio torto, galera. Mas serviu bem. Não sei se vocês viram a imagem aí. Não ficou mal, não. Aí eu chego aqui, ponho a câmera, o celular aqui. E prendo com algum cordão e fica aí filmando aqui, ó. Eu ali. E dá só mais pra dar ângulo, pá. Só mais pra servir como ângulo aí pra se filmar, certo? Galera, espero que vocês estejam gostando dessa série. Já logo mais tá saindo outro vídeo aí, da continuação aqui. Eu fazendo essa outra parede, certo? Já hoje já não dá pra fazer mais nada, porque o sol já se pôs. E também acabou minha fita. Eu gastei tudo minha fita. Então, eu vou ter que trazer outra. Pra poder dar continuação aqui no projeto, certo? Série tá bacana, galera. Espero que o feedback de vocês sejam bem positivo. Pode dar sugestão pra mim sobre alguma coisa, alguma dúvida, certo? E vão que vão, galera. Vão pra cima. Galera, fiquem com Deus. E até a próxima. Abraço.